Fala galera, aqui quem tá falando sou eu, o Springtrap trazendo mais um vídeo pra vocês de tutorial. Bateu 6 likes o vídeo, tá? Então bora lá. Eu tô gravando aqui no domingo pra postar amanhã, tá? Então bora lá. Vamos começar. Eu vou fazer hoje o banheiro sem enrolação, não quero deixar esse vídeo muito longo, tá? Nossa, eu já achei que meu jogo já tava travado de luz, segundo do céu. Caramba, velho, caramba. Queijo, queijo, velho. Que merda. Tá bom, vamos ver. A gente vai vir aqui, ó, no terceiro. Aqui dentro vai ser o segundo, mas aqui a gente vai vir no terceiro. Nós vamos precisar do concreto cinza, concreto preto, concreto branco. Por enquanto só esses blocos, tá bom? Ok. Depois disso a gente vem aqui, ó, no segundo. Um, dois, três, quatro. A gente vai aqui, ó, um, dois, três, quatro. Daí a gente vai vir aqui, ó, um, dois, três, quatro. Deixa eu ver o que eu passo aqui. A gente vai vir aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, um, dois, três. Isso. Daí a gente vai vir até aqui. Depois disso a gente vai aproveitar essa parede que a gente fez, tá? Só um pouquinho, ó, dois, dois. A gente vai vir aqui, ó, pondo assim, tá? Vamos lá. Depois disso a gente vai vir aqui, ó, pondo assim, ó. Ok. Depois disso a gente vai vir até aqui, ó. O preto, 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 preto. Preto, 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 não, aqui não, Preto, Preto, ok, depois disso, branco, branco, isso, nossa, eu sou ninja, eu sou ninja, eu acho que eu tô meio chapado hoje, não, acho que eu só tomei todinho, né, ninguém mandou tomar todinho, eu gosto de todinho, eu tomei todinho, eu fico meio assim quando eu tomei todinho, cara, mas eu tomei todinho quando eu acordei, o que eu tô falando, eu sou um dodo das ideias, eu tomei todinho, eu sou meio louco, meio louco das ideias, vamos lá, depois a gente só faz isso aqui, pronto, é só pegar o preto, e pôr aqui o preto, né, demais, preto, 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 branco, preto, 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 preto. E é só subir aqui, ó, dois cinza, 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 dois cinza. Galera, no vídeo passado eu não pus o canal da minha amiga lá na descrição, porque, eu não sei porquê, mas quando entrava no site do YouTube, eu não conseguia copiar o link pro canal, porque não tinha link, então não deu. Ó galera, vamos lá, vamos continuar fazendo esse negócio aqui, ok, depois disso a gente vai, não vai pôr o negócio aqui não, eu sou meio retardada de ideia, a gente vai pegar essa porta aqui ó, não, 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 a gente também vai pegar uma escada, qual tipo de escada, eu não lembro qual tipo de escada, é o mesmo que a gente usou pra usar a caixa registradora, meu amigo Natan que me ajudou a lembrar o nome desse troço no primeiro episódio primeiro episódio, vocês lembram lá no primeiro episódio que eu usava até outro Minecraft, não usava esse aqui eu não tô usando Minecraft PE, tá eu tô usando um jogo chamado Craft And Buying alguns celulares no meu tem, não sei como esse aqui eu achei, é porque agora tem dois, Craft And Buying e Craft And é o And que eu tô usando, não o And o And eu não recomendei um pouco que o jogo é meio ruim mas ok, né não é pra pôr dois assim não, tá galera é só você fazer o chão assim, xadrez que nem no Five Nights at Freddy's, né é xadrez isso a gente tá quase chegando a 15 inscritos o canal tá com 12 inscritos 12 inscritos quando meu primo tiver o celular dele, ele vai se inscrever eu sei que vai dar um canal de 13 ou outras pessoas vão se inscrever também antes né então vamo lá anúncio né, só pra atrapalhar o bom desse jogo é que ele tem poucos anúncios isso me ajuda bastante isso é muito legal vamo lá galera, eu pretendo fazer gameplays no meu videogame eu só preciso de uma câmera pra gravar provavelmente eu vou precisar de um microfone mas por agora não por agora eu não quero microfone por agora né a câmera eu vou precisar eu não sei como é que eu vou passar no celular por enquanto eu uso o celular eu uso o celular pra editar vídeo eu uso o celular só pra fazer os vídeos eu uso o celular pra gravar pra editar, pra seguir o play, pra tudo no celular, pra passar o vídeo um dia eu pretendo usar a câmera e depois o computador pra editar ok, não é pra quebrar animal ok vamo lá, agora depois disso deixa eu ver aqui ó deixa eu ir por aqui ó deixa eu ir por aqui ó depois, depois disso a gente vai precisar mais do que a gente vai precisar de botão também cadê botão? eu quero deixar botão cadê botão? não tô vendo botão aqui ó pega o botão já volto voltei, minha mãe já tava me ligando no problem pega peguei pedra, peguei pedra agora a gente vai pôr assim não assim não assim também normal a gente vai pôr assim pegar pedra luminosa e fazer o teto quanto tempo tá esse vídeo aqui? uns 7 minutos só não é o vídeo mais longo do canal até agora o vídeo mais longo do canal é tá gravando o vídeo mais longo do canal até agora é o da parte 2 desse troço aqui a gente já tá na parte 5 por sinal meu banheiro será que já já acaba não já já né ainda faltam os corredores a sala do segurança a área do gerador a área do gerador a cozinha e também a sala secreta falta pouca coisa pra terminar essa série inclusive a sala secreta vai ser o último episódio vocês querem ver esse vídeo? vai ter que dar 5 likes em todos os vídeos desse que eu postar vocês me ajudam? eu posto o vídeo vocês se compreendem é assim que funciona agora vamos lá acho que a gente vai precisar de placa também pra diferenciar o banheiro feminino do masculino é que como é que vai saber a ideia? a gente vai pôr aqui masculino feminino feminino masculino a forma que vocês quiserem tá bom bora lá vou passar uma água pra ver aqui não é muito pra cá não ok depois disso a gente pode pegar a placa estupido ok depois disso a gente vai aqui escreve sei lá masculino feminino tá certo é que a gente põe aqui ó feminino 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 ok tá pronto o banheiro está pronto olha só a gente dá tudo aqui né tá pronto o banheiro tá pronto e a parte 2 é que foi a mais longa de todas porque esse aqui é o tutorial vamos ver como é que tá tá ganhando mais forma então é isso né galera vou vir aqui ó vou terminar esse vídeo a série de minecraft survival já já eu continuo ela tá então é esse galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado gostaram deixe seu like se inscreve no canal compartilhe esse vídeo com todos os amigos e ative o sininho e não esquece pra postar o próximo vídeo dessa série precisa de 5 likes ok 5 likes pro próximo vídeo então é isso espero que vocês tenham gostado gostaram deixe seu like já expliquei né então tchau galera fui até o próximo vídeo tchau 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 tchau